Foi os puzzles e agora é Taylor Swift. Vamos lá dizer uma coisa. A Taylor Swift está para o mundo da música como os puzzles está para o mundo da música. Uma das pessoas que está nesta mesa foi ver o concerto. Eu não quero saber. Não quero saber, mas eu tenho problemas em dizer as coisas. Uma das pessoas mais novas desta mesa foi ver o concerto. Eu não quero saber. Não quero saber. Uma das pessoas que sobe ao palco... Taylor Swift, claro, disse aquilo que todos os artistas vêm a Portugal e dizem. I love Portugal. I love Portugal. I love you. My heart is with you. Cá está para a estrada. Cá está. Como teve uns aplausos, como os Tugas são dóceis e mansos. E aplaudem tudo. Ela ficou maluca, claro. Ela podia desafinar, podia fazer tudo o que estava tudo certo. E não deu só nada. Semiplaybacks. Está tudo certo. Ali está tudo certo. Alegadamente, alegadamente. Alegadamente. Está tudo certo ali. Tudo certo. Os portugueses tiveram ali não sei quantas horas, pagaram não sei quantas. Tem que custar. Mas alguém vai não gostar de uma coisa que pagou. Muito mais de quatro horas. Tem que custar. Muito mais. Ela diz. Ela é forte. Eu até penso em viver para cá, para Portugal. Diz ela. Ela neste momento em Espanha não sei o que está a dizer. Igual. Igual. Não roubem a água do Alqueva. Não roubem a água do Alqueva. Ela é muito ativista do Alqueva. Zé, e então? Zé, tu não foste, portanto. Não fui, mas é melhor. Calma. Está a falar como se não tivesse ido. Mas ao primeiro é da Sound já vais. Não, claro que vou. Qual é que é a música, é isso? Estou a ver os palpes. Mas estamos a comparar... Achas que o Palpa é melhor que Taylor Swift? Por amor de Deus. Estou só a perguntar. Eu aqui faço as perguntas, doutor José Pina. Olha, é como agora. Andam aí agora a dizer, Taylor Swift maior que Beatles. Isto. Não. Melhor que Times. Melhor que Times. Revistas internacionais. Não vão comer. Esta gente é doida. O mundo está a enlouquecer. Acham que puzzles é um grande entretenimento. Acham que Taylor Swift é música ao nível dos Beatles. Não percebeu nada. A invenção das harmonias dos Beatles, os acordos dos Beatles, tudo. Os cabelos. A Taylor Swift. Aquilo. Sim, mas... Calma, Pina. Ela tem uma série de compositores de hitmakers. Um deles que até é o Jack Antonoff e outros. O disco... Vai à Globemca já, não é? Não, não é a Globemca. O Jack Antonoff é dos boites. Do Drinks. Qualquer. É, fingi que conhece. Aquilo é nada. Aquilo é tudo de computadores. É o grande fenómeno. Estão a ver o abaixamento que há. Isto parece que não nos tem a ver com puzzles. E tem a ver com pessoas em tratarem-se na política. Tem a ver com tudo. É o estado do mundo. Tem a ver com os escavadores. É o estado a que isto chegou. Baixinho. Tudo muito baixinho. Está tudo a voar baixinho em termos culturais. Tudo muito a voar baixinho. Luana, tu usaste pulseirinha quando foste. Pedro, eu não sou fã da Tela Suíça. Parece que a venda de missérias... Há uma história de missérias. Eu nem sei que história é essa. Há uma é as pulseiras da amizade, que é numa determinada canção. As pessoas trocam pulseiras. Eu fiquei ofendidíssima. Ninguém me ofereceu um raio de uma pulseira. Não tinhas? Mas podes oferecer na mesma. Isso parece uma coisa religiosa. Como é que é a troca da amizade? É, um bocadinho. Há ali uma cultura de culto, mas o concerto, se me permites... Havia jolas? Havia jolas, boas jolas, jolas frescas. Em copo, tu veste comprar um copo especial? Um copo, sim, que depois nem dava para não devolver o dinheiro. Mas é que custou um copo? Desculpa. O copo custou um euro. E era tipo de Swift e não sei o quê? Não, não era nada. Era para ganhar um barman. E havia Summers 2-0? Eu não. Não. Obrigado.